Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática. Então, meu aluno, hoje é dia de fazer a correção da prova da Polícia Penal de Minas Gerais, que foi realizada no dia 13 de março de 2022. Hoje, dia 14, tio Paulo já está aqui nos estúdios do Paulo França Concursos para realizar essa correção para você. Espero que você tenha ido bem e, se Deus quiser, uma vaga será sua. Então, vamos para a correção? Nem respira. A partir de agora, é sangue no zóio. Vem comigo arrebentar com a Selecom. Concurso Polícia Penal de Minas Gerais, correção da prova. Prova realizada no dia 13 de março de 2022. Eu escolhi para a nossa prova hoje, para a nossa correção, a prova de gabarito A. Vamos lá? Sem pensar duas vezes, vamos ver o que a Selecom pediu na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Belezinha? Questão número 16. No que diz respeito ao sistema operacional Windows, versão 10, instalado em idioma padrão português Brasil, um ícone localizado na área de notificação. Meu aluno, o que é a área de notificação? Facim, facim. Aqui do lado, você tem o cantinho do relógio, não é isso? Beleza. Aqui você tem a área de notificação. Na área de notificação, aparecem diversos ícones que necessariamente representam funcionalidades específicas. Então, aqui diz o seguinte. O ícone e a finalidade descrita ao seu lado são respectivamente. Está dizendo que esse primeiro ícone aqui tem a função de acessar e ocultar a janela do painel de controle. Nada a ver, meu aluno. Esse ícone aqui serve para você remover um dispositivo, como, por exemplo, um pendrive com segurança. Então, a letra A está fora. A letra B. A letra B traz para nós aqui um íconezinho que tem uma bateria e um cabinho. Esse aqui dá até para deduzir. Ele tem relação com o carregamento da bateria do seu computador. Está dizendo que é remover tudo que esteja armazenado na pasta? Obviamente, o item B está fora do contexto. Então, não é a resposta da prova da Polícia Penal, realizada no dia 13 de 3 de 2022, na sua questão número 16. Vamos para a letra C? Aí está aqui, ó. Este ícone, que aparece lá no cantinho do relógio da área de notificação, tem a função de remover o hardware e ejetar a mídia com segurança. Crava para mim. Resposta correta da questão número 16 da prova da Polícia Penal de Minas Gerais é a letra C. Esse íconezinho aqui, ele realmente tem essa função. Ali, por exemplo, você vai poder ejetar um pendrive com segurança. E está dizendo aqui na letra D que este ícone tem a função de acessar e ocultar a janela do painel de controle. Obviamente, a alternativa errada, ele tem a ver com o carregamento da bateria do seu computador. Questão número 16, resposta correta da prova da Polícia Penal, é a letra C de casa. Vamos que vamos para a próxima questão? Questão número 17. Questão sobre rede, sobre internet. Diz o seguinte. No que diz respeito à internet, são caracterizados conceitos e recursos a seguir. Item 1. Existe um termo que define um tipo de rede de computadores. Olha só. Tipo de rede de computadores. Utilizado para comunicação interna da equipe com uma corporação. Ao acessar essa rede, os funcionários recebem comunicados, trocam informações com outros departamentos e consultam dados necessários para o desempenho de suas atividades. Essa rede aqui, meu aluno, essa variação aplicada de rede, está falando da intranet. Afinal de contas, rede de computadores para comunicação interna de uma corporação, isso tem a ver com a intranet. Beleza? Então, só pode ser uma resposta que tenha como primeiro item a intranet. Então, eu já vou ficar aqui, entre a letra A e a letra C da prova. 2. O tipo de acesso a sites é feito por softwares como o Google Chrome, Mozilla Firefox e o Edge. Lembrando que o Edge é o novo navegador, o navegador que veio a partir do Windows 10. Esses programas são chamados de navegadores ou browsers. Aí vamos agora fechar a questão. Nessas condições, o termo referenciado em um e o tipo de software referenciado em dois, respectivamente, são... Bom, variação aplicada de rede, intranet. Programas como Google Chrome, Firefox e Edge. São chamados de browser ou de navegadores. Você tem o primeiro item indicando a questão da intranet e o segundo item indicando a questão dos navegadores. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos que vamos! Questão número 18 da prova da polícia penal. No uso dos recursos dos processadores de texto do Word, pacote Office 2019. Que fique bem claro, aqui falou Office 2019, mas não teria diferença nessa questão de Word se estivesse falando ali Office 2013, 2016, Office 365. Estava tudo no mesmo contexto. Instalado em idioma padrão português Brasil, um funcionário da Sejusp realizou procedimentos descritos a seguir, após a digitação de um texto, inicialmente com alinhamento justificado. Sabe o que esse negócio aqui de inicialmente com alinhamento justificado serve para a questão? Absolutamente nada, meu aluno. Isso aí é só para a Selecom te enrolar. Agora, como a gente conversou nas aulas, como nós conversamos aí durante o curso todo, nos aulões, nas aulas de questões que eu também coloquei no YouTube, a Selecom, se você prestar um pouquinho atenção nela, você consegue de quatro alternativas já cortar duas. E não foi diferente na prova dela. A prova dela seguiu as características que ela costumava colocar nas suas provas anteriores. Então, você tem que ficar ligado, utiliza essa prova como base para as outras provas da Selecom também. Combinado? Vamos resolver? Nem respira. Antes de resolver essa questão, queria colocar aqui para vocês uma parte do meu material, que é parte do curso para a Polícia Penal de Minas Gerais, para os centenas de alunos que confiaram a sua preparação para nós aqui do Paulo França Concurso. Olha só, o nosso material tem opções de seleção dentro da parte do Word. O que acontece quando você dá um clique no texto? Um clique no texto, você chega aqui no texto, dá um clique, você posiciona o cursor. O que acontece quando você dá dois cliques no texto em uma palavra, por exemplo? Dois cliques em uma palavra, seleciona aquela palavra. Agora, olha só, três cliques no texto selecionam o parágrafo. Se eu escolher uma palavra, clicar, o cursor fica piscando ali. Se eu clicar duas vezes, necessariamente, eu seleciono aquela palavra. Se eu clicar três vezes, eu vou selecionar o parágrafo. Se liga na questão. Olha só, item 1. Aplicou um triplo clique numa posição dentro do primeiro parágrafo digitado. Então, ela está dizendo que ele foi lá dentro de uma palavra, por exemplo, do primeiro parágrafo e clicou três vezes. De acordo com o material do curso que a gente estudou, três cliques no texto selecionam o parágrafo. Ah é, professor? Então, dá uma olhada na letra A. Três cliques no texto selecionam o parágrafo inteiro. Agora, olha o item 2. Posicionou o cursor em uma palavra do segundo parágrafo e aplicou um duplo clique nesta palavra. Quer dizer, ele chegou lá no texto, no segundo parágrafo, e clicou duas vezes. De acordo com o nosso material que nós estudamos para a prova da polícia penal, o que acontece? Dois cliques seleciona uma palavra. Fechou. Olha a letra A. Seleciona o parágrafo inteiro. Triplo clique em uma posição do texto. Depois, posicionou o cursor e deu dois cliques em uma palavra. Selecionou a palavra inteira. Crava para mim. Questão 18 da prova da Selecom. Resposta correta é a letra A. Então, olha a dica aqui que a gente colocou no material que serviu para resolver a questão Top VIP Mega Blaster ao quadrado. Questão número 19. A planilha da figura abaixo foi criada no Microsoft Excel, pacote 2019, instalado em idioma português do Brasil, tendo sido realizados os procedimentos. Bom, nas células F7, F8, F9, F10 e F11, foram inseridas expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores, indicadas nas colunas C, D e E. Para achar o menor valor, você tem duas alternativas. Ou você usa a função menor, beleza? Ou usa a função mínimo. Joinha? Tranquilo? Agora, observa que a questão fala de Excel. Então, a função mínimo no Excel, ela pode ser acentuada ou não, tá? Você repara aqui, por exemplo, que eu tenho a função mínimo nas alternativas e ela está sem acento. Alguns alunos até me perguntaram sobre isso. Mas a função mínimo no Excel, a acentuação, função mínimo, função máximo, as funções que têm acento. No Excel, a acentuação é opcional, você acentua se você quiser. Já no calque, que não é o caso da questão, a acentuação é obrigatória. Então, a ausência do acento aqui não compromete a função. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir, então. A gente precisa de uma função necessariamente para achar o menor valor. Uma das dicas que foram dadas aí na nossa revisão de véspera foi justamente quanto a função menor, ela é apresentada sem critério. Então, ela está errada. Então, ó, dica, comentamos sobre isso. Função menor sem critério está fora. Ou seja, tem que ter o critério C11, dois pontos, é 11, ponto e vírgula e mais o critério. O critério para especificar se é o primeiro menor, o segundo menor, teria que ser assim, ó, C11, dois pontos, é 11, ponto e vírgula. Aí você explica. Você quer o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor? Então, olha como é que se você parar e respirar fundo na selecom, você já consegue eliminar alternativas. Função menor sem critério. A gente falou isso na revisão de véspera. Função menor sem critério. Então, a letra A e a letra B já estão fora. Mais fácil chutar entre duas do que chutar entre quatro, né, meu aluno? Mas, ó, esse chute aqui é técnico, porque se você sabe a matéria, você não cai na pegadinha da função menor sem critério, beleza? Então, a gente fica entre a letra C e a letra D. Olha o item número dois. Nas células G7, G8, G9, G10 e G11 foram inseridas expressões usando a função se. E, aquela história, igual se, referência, critério, verdadeiro e falso. Se a referência estiver de acordo com o critério, você executa a primeira. Caso ela não esteja de acordo, você executa a segunda. Então, aqui, ó, você tem a afirmação. Aqui, você vai ter o verdadeiro. E daqui pra frente, você vai ter o falso. Não é assim que a gente combinou de fazer? Então, facin, facin. Então, olha aí, ó. Para mostrar o fornecedor que venceu a licitação do item considerado com base na menor cotação. Facin, facin. Meu aluno, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o operador de junção. Serve pra concatenar valores. Não vai chegar lá. Esse operador de baixo é o da referência absoluta, que trava ou que fixa um valor. Você já pode cravar pra mim? A alternativa correta é a letra D de dado. Se F9 for igual a C9, execute a primeira. Caso contrário, execute o segundo C. O segundo C continua a relação. F9 é igual a D9, executa a primeira. Caso contrário, executa a segunda. A letra C já está fora porque ela usa aqui o operador de concatenação. E ele busca não juntar valores, mas apresentar valores. Esta apresentação não poderia ser vinculada aqui com o operador de concatenação, o operador de junção. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Uma outra dica que eu vou dar em relação a essa função é que ela usou o termo mínimo A. A função mínimo A existe? Ela tem basicamente o mesmo papel da função mínimo, sem o A. Com uma diferença que eu trouxe pra você. Olha só. Se eu uso a função mínimo, retorna o valor mínimo do intervalo e ignora textos e valores lógicos. Se eu uso a função mínimo A, retorna o valor mínimo do intervalo. Assim como a primeira. Só que ela não ignora textos e valores lógicos. Mas eu quero apontar pra você que o intervalo citado na questão, ele só tem números. Olha só. Quando ele coloca pra nós, veja bem. C11, dois pontos, é 11. Olha só. C11, dois pontos, é 11. Eu só tenho números. Então, se eu usar a função mínimo A ou a função mínimo, eu vou chegar basicamente na mesma resposta. Encontrando o menor valor entre esse intervalo. Então, ó. Letra A tá fora. Função menor, sem critério, não vale. Letra B tá fora. Função menor, sem critério. Na letra C, você tem o operador de concatenação pra juntar valores. Não é o propósito da questão. E na letra D, aí sim, na letra D, você tem a alternativa correta. Essa foi a questão mais técnica da prova da Polícia Penal, mas perfeitamente possível de ser executada. Joinha, joinha. Questão número 19, crava pra mim. Resposta correta, letra D de dado. Vamos que vamos. Não esqueça, meu aluno, ó, de acessar o site do Tio Paulo, conferir os cursos que a gente tem lá. Muito concurso bacana aí, entrando depois da Polícia Penal. Várias oportunidades pra você. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, é importante pra nós. Faça a inscrição no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações. Olha só, se você quiser também, nos siga nas redes sociais e qualquer dúvida sobre os nossos produtos, entre em contato com a equipe da aprovação por meio do WhatsApp. Você vai falar com a Malu, com a Geisa e com a Thaís. DDD 32 99907-1973. Vamos pra última questão agora da prova de informática da Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos lá? Questão número 20. No que diz respeito ao PowerPoint do pacote Office 2019, instalado no idioma português Brasil, duas características são pertinentes ao uso desse software. Vamos lá? Primeira, por padrão, por default, né, que significa padrão, as apresentações são salvas na opção salvar. Neste software, o formato de apresentação do PowerPoint gera arquivos cujos nomes possuem uma extensão específica. Qual é a extensão padrão do PowerPoint? Está aqui, ó, PPT-X. PPT é da versão 2003 ou anteriores a ela, tá? O ODP é do Impress. Então, se liga, meu aluno. Como aqui está falando 2019, se você pega o Office 2007, 2010, 2013, 2019, 2016, 365, o padrão será PPT-X. Joinha? Item número 2. Existe um recurso que concentra todas as características de uma apresentação de slide, tais como fontes, animações, possibilitando que o usuário herde essas características de aparência para todos os slides de sua apresentação. Nós falamos muito no nosso curso sobre isso, é o slide mestre. Slide mestre é aquele que serve como padrão, que serve como uma referência para os outros à medida que são criados. Claro, pra mim, questão número 20, resposta correta, é a letra D de dado. Então, meu aluno, essa foi a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, realizada no dia 13 de março de 2022. Espero que você tenha ido muito bem na prova, espero que uma vaga seja sua. Coloca aí também nos comentários dessa aula pro tio Paulo que uma vaga é minha. Uma das 2.420 vagas, se Deus quiser, será sua. Não esquece de fazer a inscrição no nosso canal, dá o joinha no vídeo e ativar o sininho das notificações, que é muito importante pra nós. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.